Item 17, processo RT-8500, 6590, 2014-83. Solicitação de alteração da referência do valor de potência instalada para o cálculo da indisponibilidade verificada para as usinas termoelétricas Itaqui, Porto do P-101, Maranhão 4, 5, P-102 e Swap 2. Diretor-relator, doutor José Jorosa, informa que há pedido de sustentação oral. A empresa Itaqui Geração, Porto P-100, Geração, Parnaíba Geração, P-102, Geração, encaminhada em 19 de nove de quatorze, pedida a SRG para determinar o INES que realiza o cálculo do fator de indisponibilidade, o FID, das usinas termoelétricas Portaqui, Porto P-100, Maranhão 4, 5 e P-102, com a utilização da potência instalada associada à garantia física. A resposta foi encaminhada pela SRG por meio dos ofícios 271, 73, 274, 275, toda a SRG, nos quais os solicitantes foram informados que na avaliação da SRG não é possível atender as solicitações. As citadas empresas, então, encaminharam novas correspondências em 27 de 10 de 14, nas quais solicitaram a SRG que acatar as tais correspondências como recurso administrativo contra o teor dos ofícios citados, ou dada a ressalva de caráter lucidativo do ofício reconhecer-se a competência exclusiva da diretoria da ANEL para apreciar o assunto. A energética SWAP-2, por meio de correspondências 4, 2, 3 e 14, solicitou a modificação na forma de apuração dos índices que degradam a garantia física da UTS-SWAP-2, desde a sua entrada em operação comercial, para que seja tomado como base a potência efetiva contratada. Em 18 de dezembro de 14, a SRG permitiu e emitiu a nota técnica 81, na qual analisou todos os pedidos mencionados e recomendou não dar provimento. Em sorteio realizado em 12 de janeiro, fui designado relator do processo, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Donato da Silva Filho, representante da EDP. Bom, senhores, muito bom dia. A Porto do P100 é uma usina de 720 megawatts de capacidade instalada, ela utiliza carvão mineral aqui importado de alto poder calorífico, tem um CVU de R$ 100,00 por megawatt-hora, tem investimentos aqui superiores a R$ 3 bilhões. Ela vendeu a energia, ela se viabilizou no leilão a menos 5 de 2007, começou a operação em dezembro de 12, teve problema de conexão, mas que foi superado por diligência dos próprios agentes que construíram uma linha de acesso à rede básica provisória para permitir a produção da usina antes da linha definitiva estar pronta. E sozinha, hoje, ela tende a mais de 5% da carga do Nordeste. Se a gente for olhar o ano passado, a gente teve uma performance que a gente produziu ao longo do ano, 480 megawatts médios. Sem essa usina, o consumidor teria pago R$ 2,7 bilhões se tivesse adquirido essa produção, a PLD. Com a usina, pagando a ela receita fixa e receita variável, o gasto do consumidor foi de R$ 1 bilhão. Ou seja, nós contribuímos no ano passado com R$ 1,7 bilhões para a multidada tarifária e atendemos aqui, como já mencionei, 5,1% da carga da região Nordeste. A hora que a gente olha essa questão do fator de disponibilidade, a gente vê o seguinte, quando a usina foi para o leilão, ela tinha previsto uma capacidade de 700 megawatts, que foi a capacidade do leilão. E quando ela foi construída, ela tem essa potência já homologada pela anel, ela foi construída com 720 megawatts. Hoje, imaginando aqui nesse gráfico que toda a área laranja ali é a produção dela, qualquer produção abaixo de 720 megawatts, ela é contabilizada como uma indisponibilidade. Mas a garantia física, a receita que a usina ofere e toda a parte econômica está atrelada a 700 megawatts, que é da fase do leilão. Nós entramos com um pedido desde 2012 para que fosse calculada a garantia física relacionada a esses 20 megawatts adicionais, só que isso não foi processado até hoje. Então o pleito é que, enquanto esse processamento não ocorre, e isso foge da nossa capacidade de fazer o processamento, a disponibilidade seja calculada de acordo com a figura de baixo. Ou seja, toda a produção abaixo de 700, seja colocada como indisponibilidade. Mas entre 700 e 720 não, porque entre 700 e 720 nós não temos nenhuma receita adicional. São 20 megawatts que estão sendo colocados à disposição do sistema, sem nenhuma receita para o empreendedor e para a usina. O que está acontecendo? Na hora de calcular a garantia física apurada, essa garantia física apurada, que ela é assim comparada com os contratos para efeito de lastro, essa garantia física apurada é o fator de disponibilidade vezes a garantia física. Na situação atual, a garantia física apurada está sendo calculada com o fator de disponibilidade calculado com base em 720 megawatts, só que a garantia física, como ela não foi recalculada, ela continua sendo a garantia física original calculada com 700 megawatts. Então existe uma inconsistência na regra. E tem um desdobramento indireto, o ressarcimento dessa usina é calculado também com base no fator de disponibilidade. E na equação do ressarcimento também a gente tem um fator de disponibilidade calculado com base em 720 megawatts e uma garantia física calculada com base em 700 megawatts. É essa a inconsistência que a gente pediu para ser sanada. E de que forma? Em dois passos. O primeiro passo é, enquanto a usina não tiver a garantia física associada aos 20 megawatts de capacidade adicional, que o fator de disponibilidade seja calculado com base em 700 megawatts. Então a gente deveria uma garantia física apurada, um FID calculado com 700, multiplicado pela garantia física atual, que é uma garantia física calculada com base em 700. E o ressarcimento da usina, que é calculado também em função do FID, teria a garantia física de 700 e FID de 700. Quando a garantia física adicional for calculada, relacionada aos 20 megawatts, aí sim a gente passaria a ter a garantia física e o FID, os dois na mesma base de 720 megawatts. Isso valeria tanto para a garantia física apurada, quanto para a questão do ressarcimento. Em termos, isso daria consistência para o processo e tiraria esse ônus que a gente está tendo. Porque a hora que a gente olha a equação que está sendo aplicada, a receita nossa só pode ser feita com base em uma garantia física de 700. Mas nós estamos sendo cobrados por 720, mas não temos nada em retorno, porque essa garantia física adicional não foi apurada. Então seria um jeito de reverter essa situação e dar consistência para o processo, 700 com 700, depois da garantia física publicada, 720 com 720. Em termos práticos, nós estamos sendo chamados a disponibilizar 18 megawatts para o sistema. Se nós não disponibilizamos, nós somos punidos, mas disponibilizando a gente não ganha nada. Esse é o que está acontecendo hoje. Então, o comentário final nosso é que esse processo se refere a uma questão técnica específica, que ela precisa ser corrigida para dar consistência à aplicação das regras de comercialização. E a gente não pode ser punido por acrescentar capacidade para o sistema, ainda mais com uma usina dessa com CVU de R$ 100,00 por megawatt-hora e com esse benefício econômico que eu já apresentei aos senhores. Era isso. Agradeço muito pela atenção. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, de fato, tem uma incoerência aí, né? E esse processo, eles se encontram, esse e mais alguns, no Ministério para essa análise e ainda não foi recalculada a garantia física. Nós faremos gestão junto lá ao Ministério para que isso seja, tenha uma brevidade maior nessa análise. Porém, inicialmente, registro que os ofícios encaminhados pela SRG correspondem à demanda das empresas citadas e foram meramente elucidativos para o questionamento apresentado. Conformadas com o esclarecimento prestado pela área técnica, essas empresas apresentaram o pedido para o assunto ser encaminhado à análise de deliberação desse colegiado. Em apertada síntese, o problema apresentado se refere ao fato de existirem diferenças entre parâmetros de potência instalado e utilizado quanto ao seu cálculo de garantia física e aquele que foi efetivamente implantado. O INES, quando a execução do processo de apuração de indisponibilidades, que pode trazer como consequência a redução da garantia física própria da usina, leva em consideração a potência instalada atualmente ou otorgada. Tal fato, na análise das empresas requerentes, acaba por prejudicar o cumprimento da obrigação da usina térmica no CCAR, porquanto seu complemento foi com a potência instalada inferior. É indiscutível que somente após sagrar-se vencedor num determinado leilão, o empreendedor buscará detalhar as características do seu empreendimento, o que pode resultar em ligeiras diferenças entre potência instalada utilizada no cálculo da garantia física e aquela efetivamente instalada. Contudo, conforme pontuado pela SRG, a partir do momento em que o agente opta por instalar potência maior do que o negociado em contrato ou no cálculo da garantia física, o sistema elétrico passa a contar com essa potência, por exemplo, nos processos de planejamento e programação de operação. Assim, entendo que a utilização desse parâmetro nos processos de planejamento exige que o processo de apuração utilize o mesmo valor. De outra forma, o INS estaria avaliando o desempenho de uma usina em base diferente daquela utilizada para programar a usina. Também destaca a SRG que, no caso, o INS passa a utilizar para o cálculo de disponibilidade a potência instalada menor, não seria proporcionado nenhum incentivo para que leve o agente a gerar potência otorgada. A meta dele passa a ser a potência menor, pois é nesse valor que seria apurado. E, nesse ponto importante, comentar que essas UTEs não são as únicas termoelétricas que possuem potência instalada no alto da otorgue maior do que é utilizado no cálculo da garantia física. Existe um conjunto grande de termoelétricas nessa situação. Uma vez dado esse direito a essa sistema elétrica, por isonomia, ele deveria se estender a todas as usinas termoelétricas, que se encontram no mesmo problema. Não obstante essa consideração, o fato é que, ao instalar uma potência adicional, o empreendedor espera em uma contrapartida o poder público. No caso, configurado com aumento de sua garantia física, o que lhe permitirá firmar novos contratos de comercialização no ambiente livre e oferir a receita adicionais. Ao dispor desse incremento da garantia física, o problema estaria solucionado, considerando que a central termoelétricas seria programada por uma potência superior à sua performance e seria apurada nessa potência superior, mas também sua receita estaria vinculada a essa potência, o que traria equilíbrio nas relações. Ocorre que, ao não conseguir êxodo no aumento da sua garantia física junto ao MME, os agentes buscam solução paliativa e alternativa junto a essa agência. Solução paliativa porque, na hipótese de algum agente conseguir esse incremento de garantia física junto ao MME, teríamos uma situação diversa. na qual o agente passaria a oferecer receita com base na potência superior, mas teria suas obrigações apuradas na base de valor inferior. Assim, concordo com a avaliação da SRG que a solução do problema não passa pela mudança referente de potência para o cálculo de indisponibilidades, mas por um novo cálculo de garantia física, considerando como dado de entrada a potência otorgada. E nesse cenário regido que o recalculo extraordinário de garantia física das usinas termoelétricas despachadas centralizadamente somente foi regulamentado no final do último ano, após a publicação da portaria MME 492, de setembro de 2014. E a partir de então, todos os pedidos de aumento de garantia física em decorrência do aumento de potência instalada em trâmite legal estabelecido nessa portaria, inclusive com prazo para avaliação daquele ministério. Portanto, merece ser acolhida a recomendação da área técnica de não provimento ao pleito das referidas à empresa. No exposto e com base no documento constatando o processo em tela, voto por conhecer e no mérito negar de provimento ao pedido apresentado pelas empresas Itaqui e Geração, Porto P100 e Geração, Parnaíba Geração, P100 II Geração e Energética Swap, para orientar o INS a utilizar potência instalada associada ao cálculo da garantia física do empreendimento para fim de apuração de disponibilidade de que trata a resolução nº 614. É o voto, senhores. Em discussão? Só colocar que essa é uma situação que não está sendo dado o correto estímulo econômico para o empreendedor. Digamos, é uma exceção, mas que está desvirtuando o processo. E aí, doutor Jurosa, me causou preocupação, o que você coloca no parágrafo 16 do seu voto, que são diversas termoelétricas nessa situação. Acho que a gente poderia estabelecer uma determinação para a SRG para que elenque essas termoelétricas nessa situação e que a gente inste o Ministério de Minas e Energia a se manifestar. Podemos redigir um ofício para o Ministério... São seis? São seis? Então, a gente tem que relacionar esses casos e apresentar para o Ministério de Minas e Energia, até fazendo uma gestão da própria diretoria da agência, para uma solução para essa questão. Porque, de fato, olhando aqui especificamente o caso que está na pauta, é preocupante a situação, tendo em vista que a empresa, para aferir receita, está limitada em 700, e o que foi colocado na tribuna gera 18 megawatts a mais. Para aferir penalidade, ou seja, indisponibilidade, é considerado o patamar de 720. Ou seja, há uma situação aqui, a procuradoria não fez parecer específico, mas de enriquecimento ilícito do mercado, ou seja, dos consumidores, porque está se apropriando de 18 megawatts e não há remuneração para a empresa. A empresa está gerando, tem um custo, tem o OMM, tem combustível, e não está sendo remunerado por isso. É uma situação que não é razoável de que se conviva com ela. E aqui, conforme está no voto do relator, ainda tem mais, são seis, não é isso? Mais seis termoelétricas nessa situação. Isso, do jeito que... Seis que solicitaram essa alteração. Inclusive, o Fernando queria fazer uma colocação. Eu só queria fazer também um comentário antes, que a leitura não pode ser tão direta. A potência é um dos parâmetros necessários para a garantia física. E no momento em que essas usinas foram instaladas, não havia sido ainda regulamentado o âmbito do MME, bem recente, a alteração de garantia física de termoelétrica, por diferença de potência. Agora, você pode instalar uma potência de 720 de um outro equipamento, de um outro fabricante, que tenham taxas de TF e IP diferentes. Isso não necessariamente vai resultar em ganho de garantia física. Então, a leitura linear não é adequada, precisa ver as contas. E, de toda forma, quando isso foi feito, havia uma presunção, que não se concretizou. É claro que o Ministério demorou, talvez, um pouco demais, já que haveria previsão no decreto desde 2004. Mas, agora foi regulamentado, acho que, uma vez estabelecida a metodologia, e eu me lembro de quando eu estava lá...